Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vinda a Bela e o Fera. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero chuva de likes, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos que eu estou postando. Galerinha, hoje o vídeo é o seguinte, suíno lá na VL Fitness, porque hoje a gente vai comprar enfeite de Natal. Vitor Lelis, quando é Vitor Lelis? Vitor Lelis não vai comprar enfeite de Natal comigo, né? E aí? Hã? Você não vai comprar enfeite de Natal comigo? Óbvio que não, óbvio que eu não vou. Vitor é tipo o Grinch do Natal, eu odeio Natal, é sim, velho. Não tenho nada contra o Natal não, velho, tá vendo? Você me proibiu de montar em dezembro? Proibiu de montar o quê? É aqui em casa? É óbvio, velho, a Bárbara se deixar ela vai montar Natal tipo assim, em agosto e tira as árvores. Não, 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 agora no meio de novembro já está na hora de montar a árvore. O ideal é só em dezembro, né, porque você sempre deixa no mínimo janeiro e fevereiro inteiro. É mentira! É mentira! É mentira! Mentira, do ano passado eu tirei por meio de janeiro e já estava tirado. Sim. Vigarista. Sim. Vigarista. Mas hoje a gente vai comprar as enfeites lá da VL Fitness e Vitor me deixa encarregada. Estou encarregada de comprar as enfeites e enfeitar a academia, certo? Vamos ver como é que vai ficar. Se ficar bonito o mérito é seu e se ficar feio a culpa é toda sua. Isso é verdade, mas não tem como ficar feio, galera, porque é o Natal, eu amo o Natal e vai ficar muito feliz. Eu queria ir até de gorrinho, só que eu não vou porque depois o povo da Laura vai falar que eu vou pegar de lá, né? Então é isso, me acompanha aqui que a gente vai fazer uma decoração muito, muito, muito linda na VL Fitness. Vamos comprar tudo hoje e a decoração que vamos ver se a gente vai fazer essa semana mesmo. Então solta a vinheta e bate a vinheta. Gente, olha essa loja aqui, só cheio de vinheta na VL Fitness. Só que vai ser muito caro. Quanto que você chuta que é uma árvore deve? R$3.500 a R$4.500. Pois é, com R$1.500 vai dar para comprar o quê? As bolinhas. Olha lá, essa cascata que eu falei, vai ficar muito bonito lá. Pelo menos se a árvore for muito cara, a gente compra as pistas aqui. Pode ser. Gostou da ideia? Só em pensar assim que é hoje. Olha, essa árvore rosa é linda. Eu queria ter um quarto só para pôr essa árvore rosa. Não, e o quarto tem que ser tipo muito grande, né? É, o viado mexe. Ai, esse é lindo. Mas esse que tinha que ser amarelo ali, para combinar. Bora entrar? R$968,00. Isso, companheira? Não, fodeu, velho. A gente vai conseguir comprar nada hoje. Vamos embora. A gente não vai nem entrar porque a gente está brincando. Vamos entrar. Mas, gente, é muito duro. Dá para comprar uma flor, né? Não. Não, a gente compra só isso aqui, Emílio. E os pisca-pisca. Que a gente faz tipo uma entrada. Isso aqui deve ser uns R$15.000,00. 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 Oh, não, velho. Natal foi destruído pelo preço. Olha isso. Olha que mamãe dela cozinha, gente. Ah, não. Ele virou o preço. Porque a Natal é com o velho. Eu queria comprar tudo, mas... R$15.000,00. 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 É tudo muito caro. Acho que não dá para a gente comprar nada nessas lojas. A gente vai ter que comprar tipo... As pisca-pisca assim. É muito bonita. Muitas coisinhas aqui. Vamos ver quanto que está a árvore. Acho que vai ser um vinho. Se você levar lá à vista, você tem 20% de desconto. Ah, tem várias árvores aqui. 25% de desconto. Gente, a gente vai enfeitar tudo de gelo. Porque quando tiver queijo na academia, a gente vai olhar e achar que tem gelo. Ai, que idiota. Vamos olhar mais coisas. Muitas coisinhas nessa parte aqui. Tem esses enfeites. Muitos enfeites diferentes. Essa parte aqui. Eu quero aquela cascata. Olha que lindo. Ai, galera. Está difícil aqui. Tem muita coisa. Tem muita coisa cara, mas tem coisa que dá para comprar também. Mas temos que... Tem que comprar uma estrela no topo da árvore. Tem que comprar uma estrela no topo da árvore. É verdade. Qual estrela que vai ser? A gente coloca o Lens. Olha, gente. Vou mostrar para vocês o que a gente está pegando até agora. Isso daqui. É um cheirinho que a gente vai colocar lá na sala de avaliação. Aí um estrela. Essas bolinhas aqui a gente revezou entre dourado e vermelho. E essa grande. E as pepernolzinhas aqui para pôr na recepção. Por enquanto é isso. A gente tem que olhar pisca-pisca e mais enfeitinhos também. Olha isso daqui. É um estrela imó. E lá tem um papai no Rio para presente. Veio, só um pano dessa é um encontro. Meu pai amado. Eu juro. Eu amo isso aqui. Ai. Eu amo tudo. Eu sei. Vai ficar um negócio bacana. Pisca-pisca e a gente vai comprar em algum lugar. Tem um coelho de 4x4 lá. É um coelho? Esse aqui é um coelho. Ai ai. Então vamos embora? Quanto você acha que vai lhe dar isso? É brincadeira. 953,20 centavos. Nossa senhora. Ia ver. Terei ideia. Acho que vai dar mil. Você acha que o Lens vai liberar? Tomara, velhos. Libera aí. Lens, libera por favor. A gente precisa. Vamos passar aqui agora no caixa para ver quanto vai ficar isso. E o resto a gente vai comprar em outro lugar que vai ficar mais barato. Então vamos ver aqui. Aqui não pode passar de 900. A gente já está agendando a cirurgia do Lens. Ele vai pegar um rim e vai doar para a gente. Obrigado. Já? Porque já deu 500 pontos. Eu quero ficar aqui para não ter surpresa de fazer. Ai ai. Esses podem estar lindos. Os enfeitos. E falta o que? Falta aquele negócio de pôr na porta. Fisca física também. Eu achei que ia ficar muito caro. Calma, calma. A árvore já passou. Vai. Não, mas vai ficar mais ou menos o preço que a gente falou. Uns 900. É. É. E ainda faltam os outros enfeitos. Falta pisca. Então vai ter que ser pelo menos 1500. Falta pisca física. Falta pisca. O que mais? E os outros enfeitos. Ah, o negócio de virar e o lápis. É. Então aqui deve ficar ai mais ou menos uns 900 mil reais. E ai a gente tem que comprar uns pisca-piscas e outras coisas também. Quantos ficam tudo? 615. Então agora sobra mais um pouquinho, né? É. A gente pensou que ia ficar mais caro, mas rolou, velho. Interrompemos a programação para falar que esses loucos foram em outra loja comprar mais. Gente, olha aqui que a gente tá levando. Valinha, enfeites. Aqui esses infeitos estavam bem mais em conta e a gente vai levar pisca-pisca também. Gente, olha isso, caralho. A gente tá levando carne inteira. Socorro, Victor vai me despedir. É muita coisa, eu tô chocada. Talvez porque a outra a gente encheu também, né? Ó, eu acho que isso aqui deve dar uns 400 reais. E assim? Uns 450. Acho que também uns 400. Pelo menos a gente tá vendo o padrão que o LEDX estipulou. Ele estipulou 1.500 reais, 1.000 reais. Não pode passar disso. Então acho que a gente vai ficar dentro. 550? Agora que eu lembrei do LED. Ah, esse aqui é mais caro, né? Não, mas a gente comprou uns LED em cascata, gente. Lindo, lindo, lindo. E a academia é calinha. Esse aqui cabe a gente pegar. 400 reais em cascata. A família coloca muitas coisas pra passar, hein? Vai dar mais aí de 500 reais. Olha só essa cola no desenho. Fora as outras que a gente comprou. Não, perdeu mais que a gente estava esperado. Não, não. E essa aqui? É nul, tá ficando muito mais caro né? Essas balas aí. Essas balas só lá tem. Foi as balas que apareceu. É. Mas, nu, já tá nu, tá dando excesso. Vai dar 800. Vai mesmo assim? Vai, né? Já passou. Aí o Fim fala não. Meu padre. 824. 824. Não! Tirando os outros que a gente já comprou no outro, né? Então, assim, quantos ficou? Ficou 615. Quase 615. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1400. Quase 1500 reais. Pelo menos a gente tá dando limite. Glória a Deus. Glória a Deus. Oi, gente. Cheguei aqui em casa. Graças a Deus cheguei em casa. Acabamos lá de comprar. A gente comprou muitas coisinhas bonitas. Deu um total de 1400, 1500 reais. Mas foram muitas coisas bonitas. Na primeira loja eu dei 600 e pouco. Na outra eu dei 800. E vai ser uma decoração que vai ficar por anos na academia, né? Não é todo Natal que a gente vai fazer a compra. É só esse primeiro Natal. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like. Curte, curte muito. Eu quero chuva de likes. Inscreve no canal se você não é inscrito. E ativa a notificação pra receber todos os vídeos aqui do canal. E, galerinha, eu vou fazer várias séries de vídeos aqui de natalinos pra vocês. A gente montando a decoração. Depois vendo a reação do mito. E eu espero que vocês gostem. E acompanhem essa saga aí com a gente, beleza? E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto